Bom dia Marquinho, obrigado por atender a reportagem da WSports. Ô Rocha, bom dia, um bom dia a todos aí da bancada, prazer mais uma vez falar com vocês, viu? Bom, Marquinho, você sabe que desde a época em que eu sou repórter, eu nunca gostei de notícias plantadas, não é? Claro que às vezes você diz que tem um jogador sendo contratado, e se a gente diz é porque tinha cheiro, mas aí acontece alguma coisa, o jogador não é contratado, e quando não é, a gente também vem aqui publicamente, achamos que ia ser contratado, não foi, mas de maneira que eu sempre acho que a notícia precisa ser muito verdadeira, e exatamente por isso, eu já estou há 30 anos aí no mercado de rádio, não é? E muita gente lembra da época de repórter, porque assim, eu vou atrás mesmo, eu ligo uma hora da manhã, ligo meia-noite, peço desculpas, mas por quê? Porque pra preservar a notícia boa, a notícia correta, não é? Não ficar jogando as coisas no ar, e depois a gente vai ver o que vai dar. Eu estou te ligando porque a informação que eu tenho é que você está deixando, ou já deixou, o conselho deliberativo do comercial. Por isso a gente quer ouvir de você. Procede a informação? Você já deixou? Você está deixando? O que está acontecendo? Se você pudesse explicar pra nós e pra grande nação comercialina. Marquinho, por favor. Rocha, é perfeito. É muito bom isso, né? A gente poder explicar, realmente trabalhar sempre com a verdade. Dia 20 eu protocolei minha renúncia da presidência do conselho, do comercial. É um fato realmente verdadeiro, que a gente passou a informação, passou a informação correta. Então, desde o dia 20 agora, que foi protocolada minha renúncia do conselho, da presidência do conselho. Eu continuo no conselho deliberativo, porém não mais como presidente. Tá. O que te motivou a tomar essa decisão, Marquinho? Ó, Rocha, o comercial ele precisa hoje, a situação do comercial ele precisa hoje de uma doação quase que integral, né? De quem está à frente aí do comercial. Você vê aí a diretora executiva, tudo. Então, assim, eu particularmente eu não estava conseguindo conciliar tudo que eu faço, da minha empresa, meu trabalho de empresa, dos outros tipos de trabalhos que eu faço, né? Com o que o comercial realmente precisa hoje. Então, eu não acho que a gente dá um passinho atrás, né? E deixar para outras pessoas, de repente, mais capacitadas para fazer isso. Porque eu tenho certeza que estará em boas mãos e o comercial só tem a ganhar com isso. Então, foi estritamente problema meu mesmo, né? De não estar conseguindo conciliar tudo que eu tenho que fazer com o que o comercial realmente precisa hoje. Pois não, Morales. Ô Marco, um abraço, um prazer estar falando com você. Quando você protocolou essa renúncia, você já deixou, já, tipo, engatilhado, avisado para algumas pessoas já realmente assumirem esse cargo ou não? Você falou, vou entregar o cargo e depois eles se viram lá para quem que vai assumir? Não, ô Morales, bom dia. Eu nem poderia fazer isso, né? Isso aí não seria nem ético da minha parte fazer isso. Eu já estava amadurecendo, né? Já tinha conversado bastante com os componentes da minha mesa, né? Do pessoal que acreditou nesse projeto, nesse trabalho aí. Então, deixei bem explicado para eles qual que seria a minha posição. A gente conversou bastante e eles fizeram a minha posição, né? Não tem como a gente ficar meio... Só pela metade fazendo uma coisa, né? Eu, pelo menos, sou assim. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Passo a vez para outra pessoa que, de repente, tenha mais tempo ou mais capacidade para fazer. Mas não foi largado assim, não. A gente passou bastante com a mesa, todos entenderam a posição e ficou tudo bem estabelecido. Hoje já está sendo gerido por outro presidente, está tudo tranquilo. Perfeito, Marquinho. Bom, eu acho que hoje talvez você esteja um pouco mais à vontade para dizer. Qual é a situação do comercial hoje? Vamos lembrar que o conselho de todo e qualquer clube é um conselho soberano, não é? Quem determina os caminhos de um time de futebol nem é a diretoria executiva, mas é o conselho deliberativo. Qual é a situação do comercial hoje? E qual é o caminho que você acha que o Leão deve tomar você como um grande comercialino que é de família comercialina? Qual é a situação hoje financeiramente, porque o conselho tem essa informação? E qual é a saída para o Leão do Norte? Rocha, isso não é novidade para ninguém, que o comercial passa por um momento muito difícil, faz muitos anos. Não só o comercial, como acredito eu aí que todo clube do interior que não tem um grande investidor está passando por grandes dificuldades. O comercial não é diferente, né? É uma situação realmente muito complicada, né? Às vezes a gente fica até pensando como que a gente está conseguindo manter o comercial de pé. E claro que a gente pensa, ficando aqui, qual seria a saída para o comercial hoje, né? O comercial é um time de grande massa, de uma grande torcida. Mas a gente entende também, né? O lado da torcida que dentro do campo ajuda muito, né? Para você trazer aqueles torcedores que estão um pouco afastados, né? Tudo gira em torno do que acontece dentro do gramado, né? Eu acredito, sinceramente, eu acredito que a diretoria vai fazer um bom trabalho, né? Mesmo usando poucos recursos, né? Que é o que o comercial tem hoje. Mas eu confio que a diretoria aí, com o pessoal que está ajudando, o próprio conselho vai, o comercial vai fazer um bom ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A saída para isso, Rocha, pelo que a gente tem acompanhado, né? Seria realmente a vinda de um grande investidor. Ajudar aí, porque só com o que a gente tem hoje realmente é muito difícil. É se bater palma para todos que conseguem deixar o comercial de pé hoje. Diretoria executiva, conselho, torcida, todos. Eu admiro todos eles e o comercial sempre foi assim, né? Só está de pé hoje por causa da grande coletividade que ajuda sempre. Marco, você deve estar acompanhando, né? Muitos times aí, muitos, quando a gente fala muitos, é mais de um. Mas virando o SA, né? Daqui da região noroeste, o próprio Sertãozinho. Tem informação que Rio Preto também já está encaminhando para isso. Assim, o comercial se prepara para ir. A gente sempre faz essa pergunta quando a gente entrevista você, né? Mas o comercial está preparando para isso? O que precisa? O comercial quer virar SA? Lógico que não teve uma parceria tão forte e muitos saíram machucados, essa última, com o gestor aí, né? Há um tempo atrás. Mas eu queria que você falasse sobre isso. O comercial vai virar SA? Quando vai virar ou não vai virar? E o que você quer falar sobre isso? Bom, Morales, a gente até conversou bastante sobre isso, né? Que hoje é o assunto do momento, né? Virar SA. A gente vai ter, inclusive, uma reunião do Conselho Considerativo agora na quinta-feira. E que a gente já colocou na pauta dessa reunião aí o estudo de se transformar em SA, né? A gente tem que ver os prós e os contras apresentar para o Conselho. E a partir daí, sim, decidir se é vantajoso virar uma SA ou não. Porque muito se fala, mas a gente tem não todo o conhecimento, né? Porque não tem só benefício, né? Tem pontos ali que devem ser cumpridos também. Existem riscos também. Quando você se transforma em uma SA e não cumpre certos requisitos. Então, é uma decisão que deve ser tomada com muito cautela, com todo o Conselho e com a diretoria. Mas, claro, que ao que tudo indica, né? Pelo andar das coisas aí, dos outros clubes. Me parece que é uma decisão que pode não acontecer agora, mas que inevitavelmente vai acontecer, né? Rapidinho, Rocha. Eu só falo, viu, Marco? Eu vi uma entrevista ontem, no terceiro tempo, do Fernando Pras. que estudou para ser gestor, que quase fechou com o Vasco, acabou não fechando. Ele disse o seguinte, conversando com vários gestores que pararam de jogar futebol e viraram gestores. Que estudaram para isso. É o futuro, não tem como não fugir disso. Porque ele disse assim, é a mesma coisa uma pessoa que não é, que entra na sua casa, que você, da sua casa, não tem condições de colocar um ar-condicionado, ele vai lá e coloca três, quatro ar-condicionado na casa inteira, sem perguntar para o dono da casa. Então, mais ou menos é isso. Ele falou que ia economizar até na gasolina, até no pedágio que vai pela estrada. O Fernando Pras falando isso ao vivo para milhões de pessoas ontem. Então, assim, não tem mais do que fugir o comercial. Ou o comercial arruma um investidor, não sei se você concorda, ou arruma um investidor, ou parte para o SA, ou vai acabar fechando, como outros clubes acabaram fechando que não tiveram essa sabedoria. É mais ou menos isso, Marco? Infelizmente, a gente tenta de todos os jeitos, né, Morales? A gente tenta de todos os jeitos com as nossas próprias forças, mas a gente vê que a gente chega uma hora que parece que a gente está dando um murro em ponta de faca, né? A gente patina, patina, patina e parece que não sai do lugar, que a gente não tem força. Chega uma hora e parece que a gente vai minando as nossas forças, e as forças de todo mundo que dedica o tempo, né, parte financeira, o clube. Parte da SA, eu acho que é uma coisa inevitável. clube do interior que não se adequar a essa nova realidade, né, o clube tem que ser visto realmente como uma empresa a partir de agora, né? Só a paixão não toca mais. Você vê que hoje nós temos aí concorrência de TV, muitos torcedores perderam aquela vontade de ir no estádio, né, você olha as médias de público hoje aí, não só de time do interior, time grande também, né, hoje você tem, então a pessoa às vezes prefere ficar no conforto da casa dela do que participar também ali do clube, né? Então, a gente tem que se adequar, a gente tem que analisar certinho, ver que realmente se é o caso da gente ver e se transformar num SA, e a gente tem que fazer o que for melhor pro clube, né? Não pensar só mais naquele, porque a gente gosta muito da gente fazer as coisas, né? de não depender de ninguém, mas infelizmente chega uma hora que não tem condição, né? Infelizmente, eu acho que vai ser uma coisa inevitável de acontecer aí, se eu não falo pra totalidade dos clubes, mas eu acho que com a maioria dos clubes aí, você vê que hoje tem clube de empresário aí hoje, que se for ver já tá um pouquinho na nossa frente já, então a gente precisa correr atrás realmente. Você sabe que a audiência, ela é grande, né, da W Sports diariamente, já tem alguns torcedores dizendo, um deles aqui, Facebook e o Tudoziano Rocha, o Marcos tá sendo bastante polido e não quer criar problema e nem divisão no clube. Para nós, a conversa que chegou é que houve um desgaste dele com a diretoria executiva do clube. Pergunta para ele, porque ele sempre fala a verdade. E é um torcedor comercialino que tá dizendo. Houve algum desgaste seu com a diretoria executiva do clube, Marquinho? Ô Rocha, desgaste, eu não acredito que teve desgaste, não. Eu sempre tive uma boa relação com o Ademir, com o doutor Fauzi, que é o vice-presidente, né, a gente tá sempre conversando aí. É que chega um ponto, Rocha, que a gente tem que ser realista, né, a gente entra numa coisa pensando que a gente vai conseguir fazer. Eu falo eu, Marco, né, não tô falando o sistema. Eu falo, a gente entra tentando fazer algum tipo de coisa e de repente a gente vê que tá fora do nosso alcance, né, do meu alcance, no caso. Então, eu não vejo problema nenhum e a gente recuar e deixar pra uma pessoa, de repente, um pouco mais preparada. Hoje, quem tá à frente do conselho é o doutor Fábio Erce, né, ele já foi o presidente da gestão anterior. Então, já está acostumado. O pessoal continua lá, né, um pessoal muito dedicado. Então, eu não vejo problema nisso, sabe. Eu não tive desgaste nenhum com diretoria executiva, sinceramente, não tive desgaste nenhum. Excelente notícia. O que você gostaria de ter feito como presidente e não fez? Você citou isso algumas vezes na entrevista. Gostaria de ter feito, não foi possível alcançar. O que você gostaria de ter feito e não conseguiu como presidente do Conselho do Leão? Olha, basicamente, Rocha, quando a gente assumiu o conselho, a intenção era adequar nosso estatuto, né, nosso estatuto precisa de algumas mudanças. mas, mesmo assim, essa é a principal, tá, adequar nosso estatuto e deixar ele de um jeito que possa blindar nosso clube de alguma coisa ruim que possa acontecer, né, de pessoas que não são ligadas, não têm ligação com o clube, e blindar realmente nosso clube de futuras coisas aí que não são do agrado da coletividade comercialena. Esse é o fator primordial, mas, mesmo deixando a presidência do Conselho, a gente continua conversando sobre isso, a gente vai adequar nosso estatuto, vai deixar ele bem redondo para que problemas futuros aí não aconteçam. Esse é o primordial. Bom, o Morales tem perguntas. Eu soube que alguns empresários surgiram nesse período para tocar o comercial, para ser parceiro, mas parece que não tinham confiança suficiente de vocês para entregar o comercial. Na verdade, é importante dizer que aparece sim, gente, para ser parceiro do comercial, mas não confiável de maneira absoluta para tocar o clube, não é isso, Marquinhos? Mas que apareceu, apareceu, né? É, eu participei de uma negociação dessa, né? Realmente apareceu sim, apareceu, mas aí eu tenho esse costume de fazer um levantamento, né, de tudo que a pessoa tem, de onde ela veio, né, qual que é a intenção. E nesse primeiro momento, o que apareceu não agradou. A gente levou para a executiva, conversamos bastante lá e não era o que o comercial estava precisando no momento. Vamos falar um pouquinho de futebol. O que você está achando? O comercial estreia sábado contra o Sertãozinho. Você acha que esse ano vai subir ou vai esperar começar o campeonato? Você achava que poderia ser melhor as contratações, né? O Zé Lourenço não está mais ali ajudando a Clayson. O que você vai falar sobre isso? Como que está aí? O que você está achando do futebol? Morales, futebol é um negócio complexo demais, né? A gente parte sempre, o comercialino é sempre assim, né? Ele começa o ano sempre otimista, acreditando que o time vai render dentro de campo, né? A gente acompanha alguns treinamentos e a gente está otimista. Lógico, dentro do clube, eu acredito que eles estão fazendo o que pode ser feito. A gente queria mais? Queria mais. A torcida queria mais? Queria mais. Mas a gente tem que entender a realidade do clube. Então, eu acredito ali no conhecimento do Clayson, excelente jogador, acredito na executiva, e agora o que nos resta é torcer para dar liga lá dentro do campo, né? Graças a Deus tem a volta da torcida agora também, né? Que é um fator que muda completamente quando tem jogo no comercial. Então, no final a gente espera que tudo dê certo. Bom, Marquinho, quero agradecer você. Quais são os próximos passos? Agora é necessário marcar uma nova eleição para o novo presidente. Quais são os próximos passos agora, Marquinho? Não, na verdade, o Rocha, na verdade, não é necessário marcar uma nova eleição, né? Nós temos, dentro da nossa mesa ali, nós temos o vice, nós temos o primeiro secretário e tudo. Então, assumir o vice-presidente, só que como o nosso vice-presidente está hospitalizado, né? Não foi possível ele assumir então a presidência, então quem assumiu foi o Fábio Erce, que é o primeiro secretário. Na verdade, então, o vice-presidente voltando, quando ele voltar, se Deus quiser, que vai ser rápido, ele assume a presidência e aí, na verdade, a gente precisa só fazer uma eleição para o cargo que ficou faltando, né? É automático, ele sobe para a presidência, o primeiro secretário sobe e assim sucessivamente. O nome do primeiro vice-presidente, do primeiro vice que você disse? É o Cleiton Ramos. Cleiton Ramos. Tá. Pois não, Morales. Grande colaborador também. Não, então, hoje, hoje, é o Fábio Erce. que volta, que volta, né? Que volta. Que volta. Começou lá atrás. Conselho, etc. Bom, Marquinha, você é um grande comercialino de uma família histórica comercialina e tenho certeza que você está deixando o cargo e não deixando o clube porque ele está dentro do seu coração e você vai estar sempre à disposição para poder ajudar o clube e você tem a cara do comercial, né? Uma família, como eu digo, tradicional nos meios comercialinos. Obrigado pela entrevista. A gente tem sempre, como eu disse, no começo dela, esclarecer as coisas, não ficar inventando notícias, isso, aquilo, até porque o comercial está numa semana de estreia. Então, elucidamos, está tudo em paz, está tudo tranquilo, você é uma opção pessoal e o comercial segue a vida. Obrigado, Marquinhos, uma semana abençoada para você. Rocha, eu que agradeço. Um grande abraço para você, para o Morales, que está aí. É o que você falou, você simplificou bem aí. A gente não deixa nunca de ajudar o comercial, a gente vai estar sempre ajudando dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente pode fazer. E eu gostaria de aproveitar, Rocha, a sua grande audiência aí e convidar a torcida comercialina, que hoje a gente vai ter uma missa na nossa capela, é uma missa que a gente faz tradicionalmente todo de campeonato, a gente pede ali para que Deus nos abençoe, que tudo corra bem e também fazer um pedido especial para a saúde, para o restabelecimento da saúde do nosso grande irmão Cleiton Ramos, que Deus vai recuperar ele o mais rápido possível, que ele é um grande comerciarino, um grande colaborador e o meu irmão, e que ele possa voltar logo para nos ajudar, tá bom? Obrigado, Marquinhos, obrigado mesmo pela entrevista. Esclarecido, né, Morax? Então, tranquilo, não é uma... uma...